Esse aqui já é pra... O pessoal que gosta de reclamar de tudo, agora vai reclamar com certa razão. A gente tá o ano inteiro reclamando rocha, a informação sobre o rocha é que ele vai ficar mal um tempinho aí, né? O Globo Esporte postou a matéria aí sobre a renovação, já tinha trazido ontem que o Palmeiras tava estudando o que fazer com os caras ainda, né? E parece que segundo o Globo Esporte aí, o Palmeiras quer manter Lomba, Rocha e Lázaro. Ele já definiu prazo pra negociar com as renovações. Antes de tudo, você renovaria, mano? Ó, eu tava até fazendo as contas aqui, pra ver se valeria a pena renovar com o Rocha visando o que? Você tem o o GI, né? Que é novinho você tem o Mike, que pô, a inconsistência, o Mike ele entra se machuca, joga um jogo, se machuca então a inconsistência física que a gente não dá pra ter confiança muitas vezes nele, né? Então você tem um experiente e outro que se machuca pra caramba. Cara, se o Palmeiras não for ao mercado, né? E o Palmeiras é meio Július, né? Meio Július do Cris, o desconto é muito maior se você não comprar nada não renovaria se o Palmeiras fosse ao mercado porque faz sentido o Palmeiras precisar de três laterais, tá? Pra mim, na minha cabeça, faz sentido sim o Palmeiras precisar de três laterais direito. Porque você tem dois experientes e você tem um moleque que você vai desenvolvendo já que o Palmeiras emprestou o Garcia, faz sentido você ir desenvolvendo o o Giai, você ter uma certa calma com o Giai mas talvez não renovaria com o Rocha e buscaria outro lateral no mercado, cara teria buscado outro lateral no mercado tem um cara aí que ele tá no mercado, ele tá em baixa não sei se ele resolveria no Palmeiras, que é o Danilo, né? da seleção ele tá muito criticado, né? Nossa, ontem deu desespero dele, velho ontem deu desespero, tá mal já foi um bom jogador na Juventus já foi um cara importante na Juventus o Palmeiras poderia ir no mercado e avaliar um outro lateral direito, pô mas... a gente tá vendo que ser da Europa não é mais um critério, né? tá tudo... o pessoal tá vindo agora tá pegando a marginal sem problema nenhum putz, o meu argumento caiu por terra, né? eu falava, ah, esse cara aqui não pega a marginal, não não pega... o cara não só pegou a marginal, como foi parada em Itaquera, né? os caras tão realmente malucos mesmo, os caras tão topando tudo por dinheiro foi no final da marginal exato, no final da marginal e aí você pega, o Palmeiras poderia ir ao mercado contratar um lateral direito poderia contratar... não sei se o Danilo mas outro lateral direito tem opções, cara o Palmeiras poderia dar uma renovada nessa lateral e o Rocha já tem 35 anos, né, cara? já tem 35 anos então... talvez tenha uma importância no vestiário aqui eu tô tentando suavizar a renovação mas você vê que não é bom porque ele deve ser um cara muito importante de vestiário pra renovar, porque ele tem 35 anos e o Felipe Melo saiu do Palmeiras com essa mesma idade aí o Rocha é o mais velho do elenco, né? o Everton acho que o Everton só é o mais velho que ele é, o Everton é, vamos checar do Everton aqui é 36 36, é o Everton então é, mas o Rocha tá com 35 anos, pô então faria sentido o Palmeiras ir ao mercado mas o Palmeiras... e essa mentalidade de Július, né? se você não comprar, o desconto é mais caro mas eu não renovaria não, velho e nem com o Lázaro nem com o Lázaro o Lázaro eu acho que o Palmeiras se proteger aí acho que vai renovar o empréstimo, né? visando o Mundial porque talvez não contrate de baseada o Lomba aí eu consigo entender o Lomba é um bom reserva o Lomba ele é muito útil quando ele entra o Mini Leolins, né? é, a situação tanto do Rocha quanto do Lomba são parecidas, né? os dois têm um contrato até o final do ano o Rocha já tinha terminado ano passado o Palmeiras renovou acho que o Lomba também, né? enfim, e o Lázaro essa questão aí do empréstimo o Lázaro tá emprestado pelo Almeirinha da Espanha e para tê-lo até dezembro o Palmeiras pagou um milhão de euros 5,3 milhões de reais e a cláusula pra renovar por mais seis meses garantindo pro Mundial de Clubs por mais 500 mil euros 3,1 milhões de reais, né? e aqui tem o lance da compra, né? depois disso o Verdão ainda tem a opção de compra de 80% dos direitos econômicos por 12 milhões de euros que daria 74,8 milhões de reais mas aí teria o desconto do que já investiu, né? teria investido aqui 8 milhões então iria pra 60 e pouquinho ali é uma graninha pesada, né? sim e o que não falta até dando um exemplo aqui você tá falando do Lázaro aí, né? a gente tá falando de peça de reposição o que não falta é o Palmeiras trazer boas peças no mercado você tem o Wanderson do Mônaco mas aí você vai precisar gastar, né? obviamente são caras que você vai precisar gastar você tem o Daniel Munhoz que é do Crystal Palace também o colombiano, só que aí já é mais experiente dá pro Palmeiras contratar jogadores mais experientes ali visando a lateral eu vi aí que a maioria da galera ficou puta com a questão da lateral mas dá pro Palmeiras ir no mercado e buscar nomes consolidados, né? dá pro Palmeiras buscar e não precisar renovar com jogadores de 35 anos, cara que é o Marcos Rocha real, ele tá deixando a galera aí em desespero muitas vezes, né? respeito pra caramba a história dele chegou em 18 no Palmeiras jogou muita bola já o Lázaro eu entendo menos ainda o Palmeiras querer renovar porque é um jogador que já não veio com a perspectiva de ficar já não veio com a perspectiva de ficar muito tempo a não ser que mostre um futebol estupendo no decorrer desse ano aí o Palmeiras não vai fazer loucura pra contratar o cara e vai renovar o empréstimo eu queria realmente entender essas duas renovações que o Palmeiras tem capacidade pra você ter noção eu abri uma lista aqui de um monte de lateral direito que o Palmeiras poderia buscar cara bom, sabe? cara em potencial tem argentino cara, tem espanhol agora que tá na moda contratar jogador de diversos lados do mundo tem nigeriano o São Paulo o São Paulo trouxe o lateral do Newcastle o São Paulo trouxe o lateral do Newcastle norte-irlandês, né? Ramal e o Leos exatamente então assim, o que não falta pro Palmeiras hoje é criatividade mas falta, né? na verdade falta é na real ter a criatividade pra contratar ter a ousadia pra contratar e apostar num cara experiente porque já tem um menino sendo formado aí falta inteligência realmente pra e ousadia, né? inteligência, criatividade e ousadia pra usadura e reformulando porque cara é 35 anos, né? você vai ter um lateral de 35 anos aí e ao que tudo indica banco é no caso do Lázaro ali eu acho que se o Bruno Rodrigues não tivesse tantas lesões ele estaria bem assim, pior pro lado dele, né? que eu acredito que o Bruno Rodrigues estaria jogando melhor ali na posição eu tava até revendo a final do Paulista contra o Santos o Lázaro era titular, né? ele pegou titularidade naquele momento ali depois teve lesão mas ele era mais titular sim pelo esquema do Abel, né? por causa das descidas do Piqueires ele trocava bem ali com o Piqueires mas também nunca não tava decidindo, né? resolvendo o jogo tava ali dentro do esquema do Abel, né? não é uma peça indispensável, né? algo que outro jogador não faria agora a gente tá vendo que o Felipe Andrush tá desenrolando bem pela esquerda teve de novo, né, cara? teve lances aí de treino do Dudu ele jogando bem pra caramba nos treinos mas a gente já falou que talvez no jogo, não sei mas fato é se o Dudu der um lampejo lampejo que seja ele já é muito mais jogador que o Lázaro, né? aqui é difícil treino é treino, né? treino é treino e jogo é jogo e até visando o Mundial, cara eu acho de verdade que o Palmeiras talvez sofra mais do que a gente tá pensando no Mundial eu fico com esse receio de realmente sofrer mais do que a gente imagina aí no Mundial porque cara, de verdade você tá renovando com dois jogadores aí que a nível nacional já preocupa, né? a nível nacional eles já preocupam então você imagina pra você fazer essa essa renovação manter esses caras no elenco e assim eu tô aqui de novo com diversas opções de ponta esquerda, né? o que não falta no mercado que o Palmeiras poderia explorar é ponta é lateral e não precisa ser brasileiro, bicho não precisa ser brasileiro você pode explorar aí um tanto de gente você pega até o Flamengo o Flamengo foi lá buscar o Michael no Al-Rilau é um jogador que talvez pô, chegue e jogue mas é uma peça importante é uma peça importante como o Palmeiras também foi muito criativo na contratação do Felipe Anderson que tá jogando ali que joga de ponta esquerda na verdade o Felipe Anderson hoje ele atua na ponta esquerda mas também joga na ponta direita então assim o que não sobra o que deveria sobrar pro Palmeiras hoje é criatividade pra contratar porque vai pra uma arrecadação recorde esse ano vai pra uma arrecadação de um bilhão então meu amigo deveria ir pra cima deveria contratar ó, tem tô até tentando puxar um nome aqui pelo menos de um ponto esquerdo tentando dar um exemplo aqui pra vocês de caras aqui peguei lateral ainda ele cita até o Lázaro cita o Bruno Rodrigues como você falou o Cruzeiro que vendeu o Arthur Gomes agora você tem muito cara bom muito, muito, muito mesmo cara bom ali na na ponta esquerda então são tantas opções que falta falar o nome pra vocês aqui você poderia puxar aqui e ficar horas e horas e horas falando pontes esquerdas brasileiros pontes esquerdas argentinos no mundo inteiro é opção demais é isso vamos aguardar o que tudo indica o Palmeiras deve renovar de fato com com os três e aí a gente vai vai trazendo aqui pra vocês as atualizações como a gente falou que o Lomba justifica um pouquinho mais o Rocha a gente tem nossas dúvidas e o Lázaro meio que é muita grana tanto o empréstimo depois ficar com a opção de compra ali bem alta e tem a promoção rolando ainda da Esportes Bet.io pra você que quer concorrer a nova camisa do Palmeiras a dupla de ouro duas camisas aí das novas do Palmeiras que o pessoal gostou bastante tem o QR Code aí pra vocês escanearem com o celular de vocês ou o link na descrição e no comentário fixado no topo aí beleza participa da promoção Esportes Bet.io sempre fortalecendo aqui com a gente patrocinando esse vídeo patrocinando o canal e é isso é isso senhores deixa a opinião de vocês aí o que vocês acham aí nos comentários tá deixa aí o que você pensa a respeito mais uma renovação do Palmeiras aí renovações sendo encaminhadas a gente que falava de reformulação né vamos ver aí parece que nem tanto enfim deixa as opiniões de vocês nos comentários aí o que vocês acham dessa renovação dessas renovações do Palmeiras do Palmeiras Obrigado.